Cama de Gato Verônica é casada com o empresário Gustavo Brandão Mas nunca foi apaixonada pelo marido Eu preciso cuidar dos meus interesses, papai Uma mulher bonita, elegante e muito ambiciosa Que encontrou em Roberto o parceiro ideal para todas as suas armações O nosso pacto é pra vida toda, até que a morte nos separa E olha que ela pode separar Luca Rachid, Thelma Guedes, Cama de Gato